Deputado, o Congresso não conseguiu cumprir a meta de aprovar as duas reformas, administrativa e tributária, em 2021. E ano que vem é um ano eleitoral. O senhor acha que tem alguma chance de aprovar ainda esse ano ou no próximo ano essas duas reformas? Eu não vejo nenhuma possibilidade. Em relação à reforma tributária, o governo nunca mandou uma proposta de reforma tributária. É muita forçação de barra querer chamar a lei do imposto de renda e a lei do CBS de reforma tributária. A lei da CBS é apenas uma tentativa do governo de recompor as perdas orçamentárias decorrentes da decisão do Supremo que retirou o ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS. É absolutamente equivocado e vai ser um desastre para os setores produtivos do país. O mesmo efeito terá a lei do imposto de renda se confirmada pelo Senado da República. Nós não temos proposta de reforma tributária salvo a PEC 110, porque o governo não sabe o que fazer com a questão tributária do nosso país. O que pesa no bolso do brasileiro, Jorge, não é o imposto de renda. 84% dos brasileiros adultos não pagam imposto de renda. O que pesa no bolso desse cidadão, desses 84%, que ganham menos de R$ 1.500, é o ICMS no arroz, no feijão, no macarrão, no lugar de cozinha, é o IPI na máquina de lavar, é o IPI no fogão, na geladeira. O que pesa nesse cidadão é o ISS na tarifa do transporte coletivo, na tarifa de água. Então, nós precisamos refletir e reequilibrar a distribuição tributária do nosso país, aumentando a carga tributária sobre a renda e sobre a propriedade e diminuindo a carga tributária sobre o consumo, porque tributar o consumo é fazer uma tributação regressiva em que os pobres pagam mais impostos que os ricos. No Brasil, é absolutamente verdade que se paga muito imposto para os pobres, para a classe média e para o setor produtivo. E é absolutamente mentira que se paga muito imposto para os muito ricos. Ricos no Brasil não pagam imposto, nós precisamos enfrentar essa questão. E a reforma administrativa, o presidente não quer a reforma administrativa, porque ele sempre foi e é comprometido com as pautas mais corporativas do serviço público. Não tem nenhuma perspectiva de aprovação da reforma administrativa, primeiro, porque não tem voto, e segundo, porque nem mesmo o presidente da República quer. Paula.